Oi gente, 5 dicas para camas de cachorro, tá? O número 1, gente, tá? Tá, tá caindo para isso, tá bom? Então, caindo e passeia com ele, tá? Ele só passeia, tá? Passeia na rua, tá? Correio, tá? Meia hora para passear, tá? E raga ele no dinário, tá bom? Oi gente, 5 dicas para camas de cachorro, tá? Um, passeia com ele, tá? Quando você chega, tá? E outro, tá? Bastante cama com ele, tá? E outra coisa, tá? Brinque com ele e ele quer brincar, tá? Com você. E outra coisa, tá?